Foi dado a largada na Nuna Lavagem de Jaguara, esse ano em homenagem a Dona Alicinha. O pessoal aqui tá muito animado, viu? Já começamos por aqui! E nesse evento tão especial, em homenagem a querida Dona Alicinha, estou aqui com a filha mais velha dela. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua mãe, de quão importante é hoje esse evento, sendo uma homenagem pra ela. Conta um pouquinho da história dela pra gente. Minha mãe era uma pessoa importante, ainda é, mesmo depois de morta, mas minha mãe continua importante. Ela gostava muito dessa brincadeira, muito, muito mesmo. Minha mãe era uma guerreira, sambava, dançava, não tinha tristeza com ela. E eu tô aqui também, faço a mesma coisa, eu também sou alegre, gosto de brincadeira também. Tô aqui com Letícia, bisneta de Dona Alicinha. Letícia é mulher, já se molhou toda, como é que tá esse pique? Tá ótimo! Tá gostando? Tá gostando da lavagem? Amando! Quão importante é a gente estar homenageando a Dona Alicinha pra você? É, se divertindo, é, ficando com os amigos também, com a família também. Natânia, o que é importante pra você esse evento que tá acontecendo? Essa homenagem que tá sendo feita pra ela? Bom, é importante pra mim, porque eu sei o quanto ela gostava de festa, o quanto ela ensinou a gente também, a todos, a filhos, netos, bisnetos, tataranetos, a gostar de festa, né? E a gente segue a tradição dela. Com Dona Ana, moradora de Jaguara há muitos anos. Me diga aí, Dona Ana, tá gostando da lavagem? Tô adorando! Primeira vez, amando, outra vez não vi não, mas... E me conta aí, já começou os trabalhos, né? Eu comecei muito bem, graças a Deus. Ó, ó... É minha tia Alicinha e eu mando ela rende! Estou aqui com Brenda e com Maria Clara, que já estão bem super animadas, já se molharam todas. Como é que tá essa energia da lavagem? Ah, tá muito boa, porque... e eu tô amando! E pra você, meu amor, como é a expectativa quando tem essa lavagem aqui? Eu amei, mas assim, porque todo mundo tá alegre, tá muito bom. E querendo saber de você, Ruth, pra você, qual é a importância da lavagem de Jaguara? Boa, né? Ótima, a gente reúne várias pessoas com alegria brincando e daí pra frente. Qual a atração que tu tá mais animada pra ver hoje de noite? Todas. Se você pudesse definir a lavagem de Jaguara em três palavras, quais seriam? A lavagem de Jaguara tá muito linda, tá bonita, tá divertida. É uma diversão muito legal, melhor do que você ficar em casa. Como é que faz pra manter esse pique daqui de manhã, minha filha, até de noite? Muita alegria, muita diversão e amizade e curtição, né? Muita diversão, curtir de boa e é isso aí. Muita diversão, curtir de boa e é isso aí. Legenda por Sônia Ruberti